Fala pessoal que me segue aqui no canal, hoje quero trazer pra vocês aqui as guitarras que eu vou usar em 2024 Eu sei que vai ter muita guitarra que vai aparecer por aqui, mas eu vou falar aqui das 4 guitarras que são minhas, né? Propiamente já são do meu uso cotidiano, são 4 modelos bem clássicos, que você sempre vê aqui Mas muita gente me pergunta, antes, que guitarra é aquela, qual a madeira, qual a captação Então nesse vídeo, vou falar sobre as 4 guitarras aqui, pra você não ter dúvida, pra você ver pintar no canal Já saber qual guitarra a gente tá falando, então vou trazer hoje 4 modelos de guitarras aqui que eu tô usando pra 2024 Vamos ver se eu consigo manter elas até o fim do ano Então, vamos lá pro vídeo das minhas guitarras de 2024, vambora! E claro, eu não poderia começar esse vídeo sem falar de, claro, a primeira guitarra que eu mais uso aqui, que vocês mais veem no canal Claro que eu tô falando aqui da minha extrato, tá? Essa extrato aqui, muita gente me manda perguntas aqui, tanto aqui na plataforma do YouTube, quanto em outras Perguntando exatamente qual o modelo dessa guitarra, qual a captação que eu uso Vamos lá, vou falar alguns detalhes aqui Essa guitarra aqui foi uma construção junto de uma parceria com um amigo meu, que ele é Luthier Hoje ele não tá mais fazendo guitarra, hoje ele tá trabalhando com fabricação de cavaco Olha que doideira, né? Mas enfim, é um braço, assim, bem legal, não é escalopado, madeira clara, é um braço feito em esche Essa escala, eu tenho o traste de inox aqui, meio jumbo Todas as marcações aqui são em... Não consegue, né? Eu esqueci o nome que dá essa marcação, mas é uma marcação diferente, meio que perolada Eu esqueci o nome, cara, fugi da minha cabeça Mas enfim, os trastes são meio jumbo Como eu falei, madeira em esche, o corpo Eu não lembro mais o que é a madeira que ele usou no corpo Mas enfim, falando das tarraxas É uma tarraxa Scheller De alta durabilidade, com trava Top de linha, essa tarraxa é top de linha Eu lembro que na época eu paguei pelo kit uns 700 reais Não tem um problema de afinação, tá? Nut de osso Bem tradicional aqui de um extrato Não vejo muita diferença O escudo é um FGS, tá? É um escudo do FGS do meu parceiro Aqui é uma ponte Wilk Que são dois pivôs bem tradicional Hoje em dia é até difícil de achar Mas na época eu achava direto É a mesma ponte que eu uso na Jazzmaster Inclusive eu estou querendo trocar essa ponte aqui, né? Vamos ver Os potenciômetros são CTS, tá? Todos os CTS são pote de 250 Chave de 5 posições E captação kit perfectones, tá? Esse aqui é o kit Matheus Assato barra Michael Landau, né? Dois singles, o Michael Landau e o Humbunker Matheus Assato aí Da Perfect Tones Então basicamente é isso Uma guitarra muito legal Eu gosto demais dela Deixa eu ligar ela aqui O contra dessa guitarra é que ela é bem pesada, tá? Ela tem um pesozinho assim que é considerável Mas todo mundo já conhece o som da guitarra, sabe? É uma guitarra que está sempre aqui no canal Muita gente vê, eu toco muitas coisas com ela Eu gosto da extrato porque ela tem muita versatilidade, né? Então por exemplo, eu vou pegar aqui Aqui eu estou num amplificador de high gain na HX Essa é o da ponte Alguns lances assim, às vezes você quer fazer mais um Tum, tum, tum Olha um banco aqui Vou passar pelos captadores aqui Pra você dar uma sacada no som Vamos lá, captador da ponte Ele no clean, no clean não, né? Com overdrivezinho É ponte e meio agora Só meio agora Meio e braço E agora o braço Inclusive tem review dessa guitarra aqui no canal Caso você queira assistir depois, tá? Então basicamente é isso É uma guitarra bem tranquila Aqui eu não tenho chave de explitar o capítulo da ponte O humbucker É simplesmente HSS Simples mesmo, bem tradicional É uma guitarra que funciona tanto com modulações Esses anos meios A música mais ou menos no 80 Esses lances mais com ambientes Ou uns lances assim mais funkeados Eu também gosto de fazer muito com elas Tipo Funciona muito bem Basicamente é uma extrato tradicional E eu gosto pra caramba dela Sempre que tá aqui no canal, tá? Vamos agora pra próxima Que é a minha segunda queridinha Depois que eu troquei os captadores dessa belezura aqui Inclusive eu já gravei o review É... Simplesmente transformou a guitarra em outra guitarra A gente tá falando de uma Gret G5220 Que é um modelo baseado numa Les Paul, né? Tradicional Guitarra incrível Sensacional Muito bonita Captação Avancine Tá? Esse aqui são dois Filter Tron da Avancine Aqui basicamente É um volume master Tonalidade Volume e volume A diferença é que esses dois volumes aqui É independente Esse aqui é do braço Esse aqui é da ponte E aqui é o master E aqui é a tonalidade, tá? Basicamente é isso Tá? Guitarra incrível Sonzinho dela com overdrive Música Torco E aqui é o professor Música Limorum Se inscreva no canal. 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 Rola muito bem para vários estilos de músicas. É uma guitarra assim que está no meu coração. Gosto demais. Vamos para outra aqui que talvez seja a mais antiga comigo. O que eu estou falando é claro da Jazzmaster da Janine. Essa guitarra aqui é uma Jazzmaster Janine Gemini. Que é um relançamento da versão da Stratosonic comemoração. Esse modelo aqui é 2006. Só que essa guitarra aqui já está totalmente alterada do original. Ela por exemplo não tem ponte flutuante. Aqui você vê que eu fiz um rasgo aqui. A ponte é flutuante e tal. Ela vem originalmente com o captador P90, mas estruturalmente a guitarra está bem modificada. Não mexi nos trastes, nada disso. Mexi na tarraxa. Coloquei uma tarraxa com trava. E captação é Malagoli, tá? Dois P90 Malagoli. Os potenciômetros são alfa. E é uma guitarra que eu gosto bastante. Ela tem umas variações bem legais. A captação da ponte. Do meio. E do braço. Um lance mais clean, hein? Eu estou com um problema nessa guitarra que o Nutty aqui está... Ele quebrou um pedaço aqui na corda Mi. Então a corda Mi ela desceu e está trastejando aqui. Então eu estou com um probleminha nessa guitarra aqui. E por isso que vocês quase não veem usando ela aqui. Tem que passar pelo Luthier, trocar o Nutty. Eu vou aproveitar e trocar o traste. Só para você ter uma noção mais ou menos aí do som dela clean, tá? Captação da ponte. Agora do meio. E do braço. Como eu falei, é a mais antiga que eu tenho aqui. E provavelmente quem me acompanha mais tempo aí sabe, já viu bastante ela aqui no canal. Meio. E braço. Então basicamente é isso. Não vou me alongar muito com ela não, porque realmente ela está precisando de reparo. Mas ela também é outra que mora no meu coração, já está comigo há muitos anos. Eu não consigo me desfazer dessa guitarra aqui, tá? Falando sobre os... Ah, tem review dela aqui no canal, tá? Mas o captador é um Custom P90 da Malagoli e um Hot P90 também da Malagoli. E a última guitarra de hoje é essa LTD EX50, que é uma LTD de linha de entrada. Uma guitarra bem mais voltada para o Hot. Que eu peguei recentemente. Ainda falta passar por regulagem, mas é uma guitarra bem legal, bem confortável. Ela está com dois captadores também da Malagoli. Aqui é um Zonda na ponte, que é um captador que é baseado no MG81. E aqui é um Phantom também da Malagoli, tá? Bem amplificadores de rock. Aqui é volume. Aqui é tonalidade. E aqui é uma chavezinha de três posições tradicional, como se fosse um Les Paul, né? Vamos lá. Essa aqui eu uso afinação dropada mesmo, mas para esses lances de rock. Mas ela também funciona bem com modulação. Quer ver? Vou aqui tirar aqui o Drive. E vou usar uma modulação aqui, um chorus. Captação do meio, usando os dois. Mas ela também funciona bem no clean, tá? Captação do braço. Mas o lance que eu peguei ela é mais para isso aqui, ó. Rola de vez em quando essas músicas, então... É mais para esse músico. Basicamente é isso, né? E tem aqui no... Dropar aqui... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você vai ver muito aqui no canal. Se Deus quiser. Quem sabe pintar alguma outra coisa aí. Ou desfazer de outras. Vocês vão acompanhar aí. Vai saber. Então é isso galera. Se você curtiu. Ficou aqui até o final. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Você me ajuda muito quando você faz isso. Fique com Deus. Forte abraço. Tamo junto aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.